Olá, meu nome é Adolfo Cleio e um pouquinho sobre mim. Sou formado em Teologia pela Unifil em 2017, bacharelado. Estou terminando a minha graduação em História pela Unicesumar, em 2021 eu termino. Sou pós-graduado em Ensino de História pela Faculeste. Então essas são as minhas formações. Sou professor do Seminário Nascido de Novo, caso você quisesse se tornar um dos nossos alunos. Na descrição desse vídeo você encontrará o link de bacharel em Teologia. E depois você vai encontrar o curso de Exegese Bíblica, que é um curso que eu ensino você a fazer interpretação bíblica. Que porventura este canal aqui está repleto de dicas, de estudo, de materiais. Então, este sou eu. Tenho gravado vídeos no YouTube desde 2016. E espero que você goste. E estamos juntos aí no campo de batalha, ok? Caso você quiser também me ajudar financeiramente, minha conta está na descrição. Minha conta de banco está na descrição. E minha chave Pix. É o meu e-mail. Também está na descrição. Espero que goste do canal. Acompanhe os vídeos. E Deus abençoe você.